Muito bem, jovens do meu Brasil, estamos aqui novamente dando continuidade ao nosso curso de matemática, ok? O nosso capítulo 1 foi um capítulo bem extenso, foi um capítulo bastante extenso, né? Estamos agora iniciando o capítulo 2, ok, gente? O capítulo 2 é uma continuação da parte de conjuntos numéricos. No capítulo 1 eu trabalhei apenas números naturais, operações com números naturais, divisores, MDC, MMC, tudo relacionado a números naturais, quantidade de divisores. Eu agora vou trabalhar com os chamados números inteiros, números racionais, irracionais, números reais e suas operações. Depois eu vou continuar com frações, ok, galera? Então, gente, quando nós estávamos trabalhando, né, o conjunto dos números naturais, você viu que o conjunto dos números naturais era esse conjunto aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e vai embora, beleza? Galera, só que tem um detalhe, no conjunto dos números naturais nós definimos a adição, nós definimos a multiplicação, né? É... nós definimos a adição e multiplicação no conjunto dos números naturais. Já a subtração e a divisão fica meio complicado, sabe por quê? Embora a gente tenha dividido natural com natural, deu sempre número natural, a gente tenha diminuído natural de natural, deu natural, mas, por exemplo, se eu faço 4 menos 2, vai dar um número natural. Agora, se eu fizer 4 menos 5, não vai dar um número natural, vai dar menos 1. E aí, esse menos 1, ele está dentro dos naturais? Não, Lola, não está. Então, galera, eu vou ter que ampliar esse conjunto dos números naturais, lançando aqui para você, apresentando para você um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que eu represento por Z. Então, agora estou te apresentando o conjunto dos números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ou seja, no conjunto dos números inteiros, entram também os números negativos. Na verdade, entra o 0 e entram os números positivos. Então, eu agora vou poder diminuir, por exemplo, 2 menos 5, menos 3, está dentro do conjunto, não é? 1 menos 4, menos 3, está dentro do conjunto, 7 menos 9, menos 2, está dentro do conjunto. Então, eu tive de ampliar os naturais para os inteiros, de modo que eu possa ter perfeitamente definida a operação de subtração. Porque nos naturais, quando eu multiplicava e somava, sempre dava natural. E se eu diminuir, é sempre que vai dar natural? Não. Pode dar um número negativo, por isso que eu tive de ampliar o conjunto dos números naturais, apresentando aqui para você o conjunto dos números inteiros. Da mesma maneira, olha só, se eu pegar 4 e dividir por 2, vai dar 2. Se eu pegar 6 e dividir por 2, vai dar 3. É natural. Beleza? Agora, se eu pegar 7 e dividir por 2, será que isso aí vai dar um número inteiro? Não vai. Então, depois, eu vou ter que ampliar mais ainda esse conjunto para o conjunto dos números fracionários ou racionais. Entendeu, galera? Para que eu tenha perfeitamente definido a operação de divisão. Ou seja, 7 por 2 é um número que vai estar dentro do conjunto dos números racionais. Então, eu ampliei de natural para inteiro e agora eu vou ter que ampliar para os racionais para que eu possa fazer a operação de divisão. Beleza? Galera, é a mesma coisa. Se eu pegar aqui e fizer isso aqui, raiz de 9, raiz de 4 é natural. Raiz de 9 é natural. E se eu fizer raiz de 3? Raiz de 3 vai dar 1,71 reticência. Então, galera, eu depois vou ter que ampliar ainda mais o conjunto apresentando para você o conjunto dos números irracionais para que eu possa definir a operação de radiciação. Então, gente, eu vou ampliar mais ainda o meu conjunto. Além dos racionais, que são todos esses números, eu vou ainda ter os conjuntos irracionais. Aí, juntando racional com irracional, eu vou ter todos os números reais. Então, temos aqui o seguinte. Vamos, então, começar devagarzinho, né? Começando aqui pelo conjunto dos números inteiros. Então, vem aqui com o titio Loyola. Vem aqui com o titio Loyola. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos lá. Números inteiros, primeiramente. Depois, números racionais ou fracionários. Depois, os números irracionais. Depois, vamos falar em números reais. E depois, em operações com frações. Galera, então dá uma olhadinha aqui para o Loyola. O que são números inteiros? No estudo dos números naturais, aquele conjunto, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vimos que a operação de subtração não pode ser efetuada quando o minuendo é menor que o subtraendo. Por exemplo, eu não podia fazer 5 menos 8, né? Não tem resultado dentro do conjunto dos números naturais. Então, o que eu tive de fazer? Olha aí, ó. Portanto, para que a subtração seja sempre possível, definimos o conjunto dos números inteiros. Agora sim. Sempre que eu subtrair um do outro, olha aí, ó. Vai ser inteiro, beleza? Porque agora eu tenho números positivos, negativos e o zero, beleza? Então, na verdade, o conjunto dos números inteiros, ele é uma ampliação dos naturais, para que eu possa fazer a subtração e não ter problema. Subtração sempre vai ter um número aqui dentro, ok? Galera, aí dando continuidade, né? Eu botei aqui o seguinte. Para o conjunto dos números inteiros que você acabou de ver, é importante destacar que valor absoluto de um número inteiro é o número natural que o representa. Galera, valor absoluto de um número inteiro é o número sem sinal. Qual é o valor absoluto de menos 5? É o 5. Qual é o valor absoluto de menos 2? É o 2. Qual é o valor absoluto de 4? É o próprio 4, ok? Valor absoluto ou módulo é o número positivo, sem o sinal, beleza? Por exemplo, se o número já for positivo, valor absoluto de 4 é 4, ok? Agora, se o número for negativo, valor absoluto de menos 5? É 5. De menos 3? É 3. Então, valor absoluto ou módulo é o número sem o sinal negativo, ok? Muito bem. Números opostos ou simétricos? Porra, moleza. O que é o oposto ou simétrico de um número? Olha lá. São números que têm o mesmo valor absoluto, porém sinais contrários. Olha lá. Por exemplo, o simétrico de menos 3 é 3. O simétrico de 5, menos 5. O simétrico de 2, menos 2. São números que têm o mesmo valor absoluto e sinais opostos. Galera, essas definições, elas são importantes lá nos exercícios, né? Conforme a gente vai poder ver aí, nessa primeira questão, que como pode cair na prova. Esses conceitos são importantes aqui, tá? Então, vamos lá. Galera, veja a primeira questão. Olha só. Sendo A o conjunto dos números inteiros maiores que menos 7. Galera, os números inteiros maiores que menos 7, ele quer esse conjunto. Vamos lá. Quem é que é maior que menos 7? É o menos 6, é o menos 5, é o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, não é? Então, A é o conjunto dos números inteiros maiores que menos 7, e menores, maiores que menos 7, e menores que menos 1. Quem é menor que menos 1? Vamos lá. É menor que menos 1. Vai até aqui, até o menos 2. Menor que menos 1. Então, o A é esse conjunto aqui. É o conjunto dos números que são maiores que menos 7, menos 7 está antes, e menores que menos 1. Menos 1 está depois. Ok? E B, 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 é o conjunto, né, dos números inteiros menores que menos 4. Menor que menos 4, gente, é quem? É menos 6, né, é menor que menos 4, não é isso? É B, o conjunto dos números inteiros menores que menos 4. Menor que menos 4, é uma infinidade, né, é uma infinidade, ó, ó, eu vou colocar aqui, menos 6, menos 5, ok? Então, ó, todo mundo aqui, é menor que menos 4. Menos 4 é maior que todo mundo, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, todo mundo daqui pra cá, eu coloquei a reticência, porque aqui tá o menos 7, menos 8, menos 9, então, são os conjuntos o quê? É, menores que menos 4, aí ele fala, é, e B é o conjunto dos números inteiros menores que menos 4, o conjunto dos números, o conjunto B, que também pertence ao conjunto A, ele quer saber A interseção com B, ele quer o conjunto A interseção com B, ele quer o conjunto dos elementos que pertence a A e pertence a B, na verdade, ele quer a interseção, a interseção eu represento por esse símbolo, é quem? É o menos 6, e o menos 5, que aparece tanto em A, como em B, é o menos 6, tá aqui e aqui, e o menos 5, beleza? Fechou, ele é dado por, vamos ver se o cara acertou, vamos lá se o item tá certo, é dado por menos 6, né, e menos 5, letra A, de amor, menos 6, e menos 5, foi lá a letra A, é o número 1, menos 6 e menos 5, ou então menos 5 e menos 6, dá no mesmo, ok? Então foi aí uma questãozinha, de como isso aí, poderia, cair na tua prova, ah professor, mas minha prova é do tipo certo e errado, não importa, certo e errado, ou então com múltipla escolha, são questões bem parecidas, a diferença é que se isso aqui fosse do tipo certo e errado, ele ia botar, é o conjunto, menos 5 ou menos 6, ia botar isso aqui como resposta, ia perguntar pra você se estava certo ou errado, então não há diferença nenhuma botar múltipla escolha, ou certo e errado, não há problema algum, depois nós vamos resolver questões específicas, da sua banca, ok? questões específicas da sua banca, por enquanto essas questões são questões gerais, ok? que pode cair na sua prova, mas são questões gerais, então nós temos aqui agora, operações com números inteiros, galera, operações com números inteiros, vamos ver todas essas operações, aí eu digo aqui o seguinte, vimos as operações com números naturais, óbvio que nós vimos isso, vejamos agora com os números inteiros, na adição, se os números tiverem o mesmo sinal, adicionamos normalmente, e mantivemos o sinal, isso aí tu aprendeu lá na Tia Teteia, né? quando você está adicionando números com o mesmo sinal, você adiciona normalmente 7 com 2, 9, e mantém o sinal, isso você aprendeu na Tia Teteia, lá na quarta série, não foi? olha aqui, mesmo sinal, eu quero uma adição com números de mesmo sinal, adiciona normalmente, 3 e 4, vai dar 7, e mantém o sinal que é menos, menos 3 somado com menos 4, vai dar menos 7, isso aí é molezinha, não é jovem? molezinha, você aprendeu lá na Tia Teteia, aí eu coloquei aqui o seguinte, coloquei o seguinte, na adição, na adição, se os números têm sinais diferentes, tá? subtraímos os valores absolutos, e deixamos o sinal do número de maior valor absoluto, galera, 6 e 5, 6 e 1, 6 e menos 1, eu quero adicionar, eu vou diminuir, né, 6 de 1, 6 menos 1 dá 5, quem tem o maior sinal? é o 6, então vai ficar mais 5, 2 e 9, eu quero saber quanto é que vale essa adição aí, como é que eu faço? eu pego o 9, diminudo o 2, vai dar 7, qual é o maior número aqui? o maior número é o 9, qual é o sinal do 9? negativo, então fica menos 7, aqui, 10 menos 4 dá 6, quem tem o maior sinal, não é o 10? então o sinal aqui tem que ser o negativo, isso aí você não tem dúvida, eu tenho certeza que você sabe isso, é matéria básica, né, mas a gente não pode deixar de comentar, ok? na subtração, na subtração, como é que a gente faz isso? na subtração, na subtração, adicionamos ao número, o simétrico do segundo, adicionamos ao primeiro número, o simétrico do segundo, eu quero diminuir 8 de 4, certo? eu vou somar 8 com menos 4, que vai dar quanto? vai dar 4, beleza? 8 menos 4 é igual a 4, pô, aí ó gente, menos 6, diminuído de mais 9, eu pego menos 6, adiciono com menos 9, porque gente, toda subtração, não deixa de ser uma adição, na verdade, ó, menos 6 somado com menos 9, soma, né, 9, 6, 15, e mantém o sinal, que é negativo, aqui ó, 5 diminuído de menos 2, é 5, né, somado com 2, beleza? 5 somado com 2, só pode ser o 7, gente, bem tranquilo isso, eu não vejo dificuldade nesse negócio, eu acho que você não vai ter dificuldade, conforme eu tava falando, multiplicação, eu acho mais fácil ainda, a multiplicação, como é que é esse esquema aí da multiplicação, olha lá, na multiplicação, e na divisão, como é que a gente faz? Se os dois números tiverem o mesmo sinal, prevalece o sinal positivo, se tiverem sinais opostos, prevalece o sinal negativo, olha lá, mais com mais, vai dar mais, 2 vezes 3 é igual a 6, menos com menos, mais, mais com menos, menos, mais com mais, dá mais, menos com menos, dá mais, mais com menos, dá menos, aí é só multiplicar, ou dividir normalmente, não é? E ficar atento no sinal, não é, gente? Mais 3 vezes mais 2, é mais 6, porque 2 vezes 3 é igual a 6, e mais com mais, vai dar mais, 3 vezes 7 é 21, só que menos com menos, vai dar mais 21, e por aí vai, eu tenho certeza, que o senhor e a senhora, não tem dúvida quanto a isso, agora vejamos como isso aí, pode aparecer, em uma prova, olha só, a diferença, a diferença, quando ele fala diferença, é o sinal de menos, entre o antecessor, de menos 32, menos 32, galera, quem é o antecessor, de menos 32, quem é que vem antes, do menos 32, é o menos 33, então ele quer a diferença, entre o antecessor, de menos 32, que é o menos 33, e o sucessor, de menos 23, quem é o sucessor, de menos 23, quem é que vem depois, do menos 23, o menos 22, beleza, menos 22, menos 19, menos 18, menos 17, 16, menos 15, menos 14, menos 13, menos 12, vai embora, não é verdade, então ele quer a diferença, entre esses caras, ó, aí agora, caiu naquela coisinha lá de cima, menos 33, menos, menos 22, você vai fazer assim, menos 33, ó, menos com menos, vai dar mais, 22, e agora, quanto é menos 33, mais 22, você vai diminuir normalmente, 33 de 22, 3 vezes 2, 1, vai dar 11, certo, vai dar 11, e colocar o sinal do maior, quem é o maior, é esse cara aqui, então fica menos 11, como resposta, então, ó, é um número o que? Divisível por 11, é um número par? Não, divisível por 5? Não, maior que 10? Não, múltiplo de 3? Não, divisível por 11, óbvio, né, menos 11, é divisível por 11, menos 11 por 11, dá menos 1, é divisível, tá, tranquilo? é, observe que agora eu posso falar, menos 1, menos 11, por 11, dá menos 1, eu agora posso falar, porque eu ampliei os meus números, eu agora posso trabalhar com números positivos e negativos, eu agora estou num conjunto dos números inteiros, beleza? Então aí foi, jovem, a questão 2, nós matamos, foi bonitinho, tudo certinho, como manda o figurino, vejamos agora, a questão de número 3, galera, a questão de número 3, é tranquila, olha só como é fácil, essa questãozinha é bem fácil, olha só, sabe qual é o nome disso? O nome disso é expressão numérica, é, e lá no teu conteúdo programático, né, se não tiver explícito, né, é bom você ficar atento, porque ele pode colocar uma questãozinha com uma expressão numérica, são vários números e vários sinais de divisão, multiplicação, adição, subtração, como resolver uma expressão numérica, a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, eliminar o parênteses, depois da segunda etapa é eliminar o colchete, e a sua terceira etapa é eliminar as chaves, se você fizer desse jeito você não erra nunca, quer ver? Vamos lá, é, questão 03, não é isso? Então vamos lá, primeiro eu vou eliminar o parênteses, aí você vai ter menos 128, né, dividido, ok? Aí eu quero tirar esse parênteses fora, mas pra tirar esse parênteses fora, eu tenho que resolver aquilo ali, menos 45, mais 13, eu vou fazer a continha aqui, 45 menos 13, né, 5 menos 3 dá 2, 4 menos 1 dá 3, dá 32, só que aqui, ó, esse cara aqui tem um sinal maior, não é isso? Então, ó, vai ficar, ó, esse cara aqui tem um sinal negativo, o maior número tem um sinal negativo, então vai ficar menos 32, tem que dar o sinal do maior, beleza? Então esse parênteses aqui, ele já foi embora, já foi embora ele, aí eu continuo, né, boto um sinal de menos, tem um colchete aqui, ó, logo depois do sinal de menos, eu agora tenho que eliminar esse outro parênteses aqui, ó, só que pra eliminar esse parênteses, tem que resolver isso aqui, menos, menos 91, menos, com menos, vai dar mais, então, ó, fica aqui 91, beleza, jovem? Tranquilo? Menos, ó, continuando, 205, dividido por 41, menos, 205, dividido, por 41, aí, ó, agora fecha esse troço, e, a minha próxima missão agora, é eliminar esse colchete, só que tem um detalhe, que um outro detalhe, que você tem que guardar, a primeira operação, que você tem que fazer, é a multiplicação, e a divisão, como assim, Loyola? Olha só, é, menos 128, aqui tem um sinal de dividido, por menos 132, eu vou ter que fazer, essa operação primeiro, pra depois diminuir, 128 por 32, é o mesmo que 64 por 16, né, que é o mesmo por 32 por 8, certo? Isso aqui, ó, menos com menos, vai dar mais, vai dar mais 4, beleza? Então, isso aqui, dá mais 4, essa continha, menos com menos, vai dar mais 4, quando é sinal de mais, tu não precisa nem escrever, bota só o 4, ok? Menos, abre o colchete aqui, aí agora, você vai ter que fazer, essa outra operação aqui, gente, é uma operação de divisão, 205 dividido por 41, então, eu vou repetir o 91, repito o sinal, 205 por 41, é 5, certo? Ó, beleza, fechou, parece que tá facilitando, repito o 4, agora eu vou resolver isso aqui dentro, pra quê, gente? Pra poder resolver o colchete, tirar o colchete fora, 91 menos 5, dá 86, né, 86, então, ó, 86, beleza? então, fica 4 menos 86, vai dar menos 82, diminui, dá o sinal do maior, certo? Mais 4 menos 86, dá menos 82, galera, é o resultado, letra A, então, se você reparar, não tem dificuldade, basta treinar, treinar, e treinar, galera, então, dando continuidade aí, né, então, vimos aí a questão 3, ok? É, você viu que não é difícil, certo? É, a questão agora, é a questão de número 4, garoto, então, a 3 foi embora, né, você já printou aqui, já copiou, e agora vamos para a questão de número 4, beleza? Então, a questãozinha 4, que também não é difícil, né, é uma questão inédita, né, feita aqui pelo Tio Tio Loyola, mas não é uma questão difícil, certo? Então, aí foi a questão de número 3, 3, 4, 5, 6, 7,